Olá gente, estou trazendo para vocês hoje mais uma grande novidade A gente dessa vez está trazendo as caixas de som da marca Onil Vocês já devem ter ouvido falar muito, porque essa marca Onil é muito conhecida Principalmente em qualidade Nós temos as caixas multiuso, que são essas caixas que você pode ligar Você pode ter em casa, você pode usar até para eventos São caixas de perfeita qualidade E depois vem as caixas mais profissional, que são essas caixas aqui Você pode botar lá no pedestal, usar para barzinho, música ao vivo Até para bailão você pode usar Caixas com uma qualidade muito top Eu falo porque eu já testei essas caixas e recomendo muito Já trabalhei com outras marcas que eu vendia também Vendi as caixas da marca LL Também eram com bastante entradas, bem legal Porém elas eram muito pesadas para transportar Por isso que eu decidi mudar para a Onil Porque a Onil é um estilo bem de hoje mesmo Bem adaptado para não ocupar tanto espaço Você que às vezes quer levar no carro Ela é um pouco menor Mas porém a qualidade é perfeita Sensacional, muito boa qualidade Se você quiser adquirir uma caixa de qualidade Entre em contato com a gente Que a gente passa os valores Eu não deixo o valor aqui no vídeo, não falo o valor Porque esse vídeo vai ficar por muito tempo Então às vezes acaba com o tempo Ele vai alterar o preço e tal Então por isso que a gente não deixa Não falo o valor aqui Mas pode entrar em contato que a gente passa Os valores exatos para ti E dentro da sua necessidade Se você quer uma caixa mais simples para você ter em casa Se você quiser uma profissional A gente tem vários modelos aqui Ok? E também estamos trabalhando com as mesas de som Mesa de som da marca Fran A marca Fran está produzindo essas mesas de som Que são também muito legais A gente sempre faz o teste Se aprovou Beleza A gente aprova Primeiro faz o teste Vê se ela é em qualidade e resistência Tem entrada de USB também Vem com entrada USB para você conectar um pendrive direto Essas mesas são muito legais Você pode ligar o teu teclado na mesa Da mesa vai para a caixa de som Então é um conjunto completo Para você que quer investir Eu já investi muito em som Quando eu comecei a trabalhar com isso Já investi muito E às vezes você compra Vai numa loja Vê uma caixa bonita, grande Você compra porque acha que vai ter uma boa qualidade Mas depois com o tempo você vai ver que Realmente às vezes não era aquilo que você esperava Então por isso que hoje eu estou trazendo para vocês Aquilo que eu recomendo Que eu vejo assim que realmente Vale a pena você investir Que você não vai futuramente Ter que se desfazer Porque a caixa não é boa Porque não Supriu aí a necessidade Mas Pode ter certeza que essas caixas aqui Você vai comprar e vai gostar Porque o Niu está vindo com tudo A gente fez essa parceria com eles justamente Porque eu acredito mesmo na qualidade deles Então precisando aí Entra em contato com a gente Que a gente faz um bom negócio com vocês aí Valeu gente! Tchau! 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 Tchau!